Agora essa aqui Essa daqui Meus amigos Galera, dando uma Voltinha rápida aqui também No stand da MV Agusta Eu tenho Algumas fotos dessas motos aqui também Vamos dar um review Tá aqui a Brutale 800 Tem a Rivale Temos aqui a F4 ABS Essa moto é um espetáculo Posso falar Com toda a certeza do mundo Essa daí é a A moto Nossa vai Agora essa aqui Essa daqui Meus amigos Guardem esta imagem Guardem esta imagem É um espetáculo É um espetáculo A ciclística dela É algo Sem igual Sentei aqui nela Caraca A moto parece que foi Feita pra mim Coisa mais linda Aqui a F4 Sem ABS É a F4 E a Rivali Pelo lado de cá Mostrar o escapamento dela Sentei lá CabeBob A gente já já comzei Vamos lá E aí? E aí?